Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga... O vídeo de hoje é... Gente, o vídeo de hoje é o meu momento, tá? É o meu momento aqui. Lendo as directs dos meus melhores amigos! Ninguém mudou se eu sou o meu melhor amigo, vem pra cá! O Willis e o Jean! Chateadíssimo, chateadíssimo! Deixa o like aí! Tá tudo bem, Jean? É, mais ou menos! Proxima aqui, vem cá, Lu, tá tudo bem? Não, tá indo, né? Vocês estão preocupados com alguma coisa? Quem não deve, não tem. Quem não tem, não tem. Eu tô temendo também. Bom, bom, já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, perder a sua maratona, que a balança que temos dois vídeos por dia! Vem dia, hein, sete e meia aí, aqui! 100 mil likes a gente faz com a câmera! E aí? E aí? E aí? Tudo que vai, Lu! Tudo que vai, tudo que vai, volta! Tá, vai de novo, nem cortei um vídeo, tá? Bom, aqui mais um celularzinho. Celularzinho. Diret? Celularzinho. Meu celular descarregou. Olha só, ele tem carregador. Graças a Deus. Tem que, tem que... Celularzinho. Meu celular explodiu hoje, acredita? Celularzinho. Meu celular explodiu, mano. Então pode uploadar seu Instagram. Tem notificação de dois atores. É, né? Então pode botar seu chip no meu celular pra você autenticar. O grudinho tá no meu celular. O grudinho tá no meu celular. Entrega o celular. Entrega o celular. Você vai mensagem agora, calma. Olha o grudinho, vocês dois de vermelho. É, acontece. Bom, vamos ver. Eu acho que você acende os dois. Vamos ver. Eu vou trocar a minha. Não, mas eu vou trocar a minha mesmo. Tô falando sério. Ó, vamos ver, vamos ver. Também vou trocar a minha. Vamos começar, primeiramente, com o fundo do Luiz, né? Deus ajuda quem senta e estuda. Maravilha. Você tá sentado e estudando? De vez em quando. Quando eu venho? Quando eu venho? Ó, vamos ver se eu sei a senha dele, hein? Errei. Errei uma. Acertei a segunda. Ó. Deixa eu ver se a senha é do Jean. Primeiro, começando com a senha de segunda. De primeira. De primeira. De primeira. Ei. Cento seis números. Cento seis números. Que foi isso, velho? Bom, vamos lá então. Instagram direct. O que? Você mandou alguma coisa pra Uli agora? Há três minutos? Ah, foi uma foto só. Eita! A notificação já tá lá em cima. Ou seja, eu vou ver que ele é da Uliana. Eu vou ver que ele é da Uliana! Ei, ei, ei. Cadê o Guerreiro? O Guerreiro não tá aqui, não tá aqui. Já era pra ti, meu irmão. Já era pra ti. Já era pra ti. Agora, antes de começar o vídeo. Vé, antes de começar o vídeo, eu falei. Pra que que você tá falando? Ah, da Uliana não. Aí eu fui ver a conversa da Uliana e eu fui mandar uma foto. Ah! Mandou uma foto e ela quer pedir. Ah! Ah! Oh! Não, tem nada demais no começo. Ah, então deixa eu ver. 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 Deixa eu ver aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Meu casal. Ah, o Vitão tá diferente por isso aí. Vitão tá diferente. Eu não lembro o que você mandou. Meu casal. Provavelmente não dá pra ver mais, né? Porque já acabou. Era uma, né? No story. Provavelmente a foto dela com o boy que ela tá ficando agora. Então, você para de querer. Eu não sei. Olha, sei, dá tumulto. Ela riu. Ela fez kkkkk. Numa outra foto, ele questionou. Não entendi o braço na cabeça. Ela riu kkk. Eu acho que ela não gosta muito de bater palma. Sei, dá tumulto. Ela me chamou. Ela me chamou. Riu também. Kkkkk. Ela só fala kkkkk, né? O teclado dela parece que não entenda. Você tá com cara de palhaço? É. Era pra você já ter percebido nesse momento. Não, mas aí ela que mandou pra mim. Bom, enfim. Não tem muita coisa. A gente não conversa assim. Com a Uli, não. Ah, eu queria achar uma coisa aqui, viu gente? Que bom. Agora do Luiz. Já vou deixar aqui. Vamos ler uma do Luiz. É isso. Vamos ler uma do Luiz. Vamos ler uma do Luiz. Deixa eu ver aqui, ó. Só homem, Natan. Pedro. Olha o que é isso. Só tem um homem aqui. Você não acredita? Deixa eu ler pro geral. Não, pera aí. Não tem isso, Camila. Pera aí. Não tem isso, Camila. Não, não. Não tem isso, não. Não tem isso, não. Não tem isso, não. Não, pera aí. Pera aí, Camila. O principal aqui, ó. Só tem homem. Só tem homem no principal. Aí você vai tirar o seu mulher. Não tem isso. É, é, é. Vamos ler uma do Luiz. Ô, rapaziada. 100 mil likes, velho. Eu vou destruir a vida da minha melhor amiga. Mano. Ô, velho. Eu vou ir até no fundo do seu podre do podre do podre, velho. Ó, vamos escolher alguém aqui pra lá então. Nossa, mano. Vamos ver, vamos ver. Nossa, que menina cara de pau. Pera aí, que eu vou ir também. Não, não. Eu vou caçar. Ó, já que eu fui nele. Na Uri, que é alguém que ele já pegou. Eu já peguei. Alguém que você já conversou, conversou. Já peguei. Esse vídeo tá expondo muito. Então, eu também vou em alguém que você já pegou. Ou conversou. Que isso? Que isso, Camila? Carolzinho Garcia. Ah, já comecei com ela. Estávamos agora lá no Resende. Já. Então, vamos ver. Tem nele. Suas direita pra ver se tem alguma coisa legal. Eu não sei o que que tem, velho. Linda. Nossa. Olha, linda. Nossa, gente. Tá bom. Nossa, gastei aqui à toa. Olha aqui. Ele só respondeu. Ela já tinha mencionado ele num store. Ele mencionou em outro. Falou linda. E ela mandou o coraçãozinho. É porque a gente se conhece tem pouco tempo, velho. Não é. Não é. Gastou. Foi pro Jean. Beleza. Vamos pro Jean, então. Vamos pro Jean. E eu ia na Vivi. É, você deu uma vez. Também não tem muita coisa. É, ele também não vai ter nada. É tudo antigo. Olha aqui, ó. Joga uma segunda aqui abaixo da Uli. Que é uma que ele conversou há 17 minutos. Jade. Jade. Vamos lá, vamos lá. Para de mexer no celular. É, Luiz. Que eu não acho que vem como essa, não. Eu não fui. Ó. Eu odeio esse trem. Ele respondeu uma história dela. Ah, não. Não sei o que que é que ele odeia. Nem sei o que que é. Mas ele puxou um assunto assim, tá? A primeira vez que eles estavam conversando, ó. Ele puxou o assunto assim, ó. Eu odeio esse trem. Cá, 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 cá. Nossa, cara. Foi assim mesmo. Aí ele mandou. Ela mandou. Horrível. Aqui, me explica porque que os FCs estão perguntando sobre você. Não tô entendendo nada. Hum. Aí ele comentei linda em UFC seu. Liga aí. Depois eu te segui e curti umas fotos. Aí o UFC perguntou e eu falei pra perguntar pra você. Epa! Nossa, que brinicão, gente. Você falou isso mesmo. Eu também nem pra ela tá alinhando. Ah! Meu Deus! Essa briga é demais! Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí, ó. Ah, entendi agora. Veio um monte de me mandar mensagem. Aí eu fiquei. Meu Deus! O que que tá acontecendo? Aí ele. Desculpa ela. Tem problema não. Precisa de BH? Montes Claros. Montes Claros. Eu já... Conheço. Do lado. Nunca mais conversou. Aí ele mandou a 17 minutos. Que dia você vem em BH? Não, eu mandei esse carinha aqui pra ela. Ela respondeu. Ele mandou a carinha apaixonado. Ele mandou a carinha apaixonada. Ela mandou. Aí cadê você em BH? Sabe o dia que vem? Ainda não respondeu. Foi agora. Beleza. Não tem nada de mais também. Nada de mais? É. Teve um absurdo ali, né? Foi um negócio de bispo. Não. Parabéns. Buritona. Arrasou. Vamos... Não. Quero escolher a do Luiz. Não. Você quer escolher? Você quer escolher? O que é isso? Virou diga? Não. Mudou o vídeo. A gente vai ler meu direct. Então o próximo vídeo é o Jean escolhendo as delas. Ele escolhendo as delas. Não. O próximo vídeo é o Jean da Camila. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Deixa eu ver. Ó. Tem uma... Ah. Não vou falar nada. Duda Croft. A sua amiga. Duda? Como é que ela chama? É Duda Croft. É. Essa aí mesmo. Ela é linda. Como é que é aqui? Duda Croft. Vamos ver porque eu sei como ele está lá. Está nos melhores amigos dela. Iiiiiiiiih! Já começa com ela. Já deu. Já pegou o rapaziada. Já começa com ela mandando. um do alfineteitinho, selinho que o Luiz deu aqui para a Carolzinha. Só que ela não falou nada. Falou, meu Deus, está igual uma toê aqui. Ah. Ah. Triste. Porque eu achei que ela ia mandar sim. Quem está querendo a briga, né? Eu achei que ela ia até desavir isso aí. Ó. Deixa eu ver. Ela respondeu stories com você. Falou que não tem ciúme de você. Ó. Vem ver, gente. Era um story do Luiz comigo. Vocês estão vendo que eu estou aqui na lateralzinha. Ó, ó, ó. E ela mandou. Dela, eu não tenho ciúme. Não sei por quê. Ainda bem. Vocês e você, amigas. Quero. E... Porque ela tem ciúmes de outra? Tem ciúmes de outra. Tem ciúmes de outra. Tem ciúmes de outra. Tem ciúmes de outra. Já criei toda a fanfic aqui. Já criei toda a fanfic aqui também. Tem ciúmes de outra irei da fanfic. Gente, lindo! Mandou lindo pra ela. Não, ganhou. Não, ganhou. Ele mandou um Tik Tok provavelmente pra eles fazerem juntos. Ó, tá deduzindo. Tá deduzindo aqui já. Tô vendo, tô vendo. Tô esperando uma música dedicada a mim. Ó, chama. Olha. Ela falou, te amo, com Luiz. Lindão, orgulhoso de Tu. Ó, orgulho de Tu. Te amo. Te amo. Vou dar muito mais. Orgulho. Tô esperando uma música dedicada a mim Oi Oi, 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 oi Tô de olho, viu? Bonitona Vamos pra uma sua Ó, vamos entrar nessa Emily Emily Ó, vamos ver aqui Essa é a hora que eu tenho de dar uma respirada, mano Ó Deixa eu ver, a primeira coisa Você existe mesmo? Ela mandou Moral Moral, aqui, ó Você existe mesmo? Aí ele falou Aí, muito lindo pra ser de verdade Ela falou Você é de BH? Ele falou, cito, sou de São Paulo Já veio pra cá? Não Eu ia ir pra BH, mas não deu certo Quando? Até então foi uma conversa normal Foi antes de começar a pandemia Tá, beleza Beleza, beleza Aqui, ó Já pediu opinião Que cabelo que ele ficava Se ele ia pro cabelo Voltava pro cabelo que ele Tava antes Ou se ele ia pro preto, né? Ou se ele continuava com o cabelo branco Daí ela mandou Deixa branco, vai ficar mais lindo Aí ele, você é de BH? Ele não quis nem papo É, não quis papo É, não quis papo Mas ele acabou de perguntar pra ela Se é de onde que ela era É, ela é de cima É, ela é de cima É, ela é de cima É, quem sabe lembra É, quem sabe lembra É, quem sabe lembra Já lance de BH É de BH É, BH é você, São Paulo Deixa o cabelo branco Você é de onde? Você é de BH Aí ela, não, linda Sou de São Paulo Por quê? Ah, eu ia te chamar pra dar um giro E é que chama pra dar um giro Hoje, mas a gente pode marcar Eu vou, ri ri Vai colar aqui quando? O cara agressivou, velho O cara agressivou, velho Ela é mó fofa aqui falando Hoje, mas a gente pode marcar E eu vou Você podia ter falado assim Que dia que você pode? Ah, é, ela não é de BH Que vai chutar Aí ela falou Oi, achei que você não Oi, acho Achei que você Que não me respondeu Se a gente combinar, eu vou Quando você ficou de boa? Hoje, ela respondeu mais Aí ela mandou Ela ia babando Aí ele mandou oi Aí ela mandou oi E olhinho Porque ela já estava irritada Essa hora A Duda é do Rio Se você não ia deixar ela No barco até hoje A Duda é do Rio? Ah, você é bobo demais Não é lá do Rio É lá do Rio Tá perdendo tempo, né? Tá aqui nessa cidade Ela é minha Primeira que ela é minha Não tá Eu não tô conseguindo arrumar Meia aqui no bairro Eu arrumar no Rio Gente, eu tô vendo Que ele deixa muita gente No vaco No vaco Nossa, essa daqui Olha aqui Muito cara de ser fake Nossa, ele ainda escreveu Fake F-A-C-K Não cara de ser fake Tá ligando, ligando, ligando Aqui Ô, velho, dá a moral Gente, é cara de ser faco Nessa? Pera, pera, pera Eu leio duas dele Pera Não, o que é isso? Parou, parou Não, esse aqui tá bom Esse aqui tá bom Esse aqui tá bom Esse aqui tá bom Ó, olha ela Se demorar no beijo Igual demora pra responder Aí ele Quero descobrir Como você quer? Você tinha que falar Quero descobrir? Ele falou Quero descobrir Interrogação Tipo Quero descobrir? Aí ela entendeu Se eu quero Ela perguntou Se eu quero Você arrumar o que hoje? Não se derrubem, velho Você arrumar o que hoje? Índio querer sair comigo? Índio querer sair Dar um giro Isso tá errado, velho Índio querer Tira o corretor do celular Meus Deus, velho Vai arrumar o que hoje? No momento nada E você Uai, bora trombar Vamos, Tichu Que horas tá ligado? Não respondeu Aí ela mandou E sumiu Aí ele não respondeu Aí ela mandou Tá à toa, bebê? Não respondeu Cara, aí o cara é Bacana, gente Olha aqui Tá no faco, ó Tá no faco, ó Vamos, Tichu Que horas tá livre? Sumiu Tá à toa, bebê? Sumiu E é isso É feio, que é feio Que é feio É, é feio Mas eu tô com cara Parece que tá jogando O cara tá jogando É o que sabe, é Enfim Beleza Beleza Vamos pra duas do Luís agora Vamos pra duas do Luís Ah, cara, não precisa Peraí, Luís Eu acho que não precisa não É sério Ó, pegamos aqui agora da Luísa A Luísa Foda, viu, minha Luísa O Luísa tá investindo pesado Pelo que eu vi Que isso, que isso Ó, ele mandou Como você é tão linda Aí ela mandou Você que é Seus olhos, meu bem Muito obrigada Aí depois ela mandou Uma carinha de apaixonada Aí ele mandou Lindeza demais Lindeza Não, a lindeza foi Respondendo histórias Mas foi hoje Foi hoje Ela respondeu Entendi Deixa eu ver Pelo menos eu não mando Você quer me encontrar? Você quer encontrar Eu sou Eu sou lindia aí Ó, ela mandou assim pra ele Ó Te, tenho que te contar Um trem também Aí ele falou Me chama no WhatsApp Que trem, mineirinha Agora eu tô curioso É, eu disse O que é? 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 A gente tá curioso Isso Nos primeiros dias Nós dois Eu dormi muito mal Nos dois Primeiro Nos dois Nos primeiros dias Nos dois Eu dormi muito mal Eu nunca vi A última vez que eu vi ela Foi com você, menina feia Não, você tava num show Ah É Você foi num show Você viu num show Cujela, tá? Cujela Tava comigo não Tá Já vi Ela mandando lindo Aí ele falando Ó quem me fala isso KKKKK Ah, tá Deixa eu ver a cara dela Deixa eu ver a cara dela Esse cara é muito Chovei a cara dela Vamos ver Você pega Olha que a gente Na moral Esse cara é idiota Ai, legal Bom, vamos lá Então pra outra Do Luiz Ó, me dá um som Mafê 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 Que é Uma menina Exposso Que o Luiz já sofreu Ela pisou Ela pisou Que pisou Cês tá assustando aí, hein, mano Ó, ela chamou pra vir morar E o Luiz mandou O Luiz mandou Quer namorar comigo É o famoso Quem nunca jogou E mandou Quer namor Quer namor E ela tinha postado Em story Falou que terminou E eu falei Eu não tô comandês Aí ela falou Só se você vier Morar aqui Comigo Mariana Deixa eu só te falar uma coisa Aí ele falou Proposta irrecusável Morar em Mariana Tá bem Mas cê tá bem? Aí ela Não Nem um pouco Tô muito triste E eu já começou a conversar Tá, enfim Deixa eu te falar Deixa eu te falar Cê tá ferrada Eu juro pra você Ô, Camila Tô louco pra abrir as fronteiras Pra ir logo O Luiz mandou É, cara Nos Estados Unidos Você vai comigo Deixa eu ver Nossa, Luiz Eu não dou em cima de mim Em São Paulo Cê tá dando em cima de mim Em Mariana Que dando em cima Eu já conhecia Cê falou Luiz, sua mãe É muito linda Novinha Quase que ela postou É, muito linda Parece que é minha Tá dando em cima Ah Entendeu? Cê tá vendo em cima da mãe Ela postou a história Que a mãe dela Você que é ela, a mãe dela Que isso Tá achando Tanto legal você, né O gênero tá querendo A mãe, a filha A tia, a sobrinha Deixa eu ver mais Não, mas aí Você já tá em 2014 Já Ah, não O resto é que a gente Conversava no WhatsApp Em anos E agora tá conversando Em lugar nenhum mais É, por causa que Ela foi morar lá E a gente deu uma afastada Entendi Entendi Então tá O Luiz falou Vou te ligar E a gente conversa mais Pode ir no telefone Desse Quando ela falou Que tava mal Entendi Então tá bom Então tá bom Muita saudade Muita saudade Bom, esse vídeo foi assim Foi esse Deixa o like Você não esperou Nem a menina terminar Assim Passar o sentimento Você já tava dando Olha aqui Pelo menos eu não mando Quer sair com mim? Primeira vez Tira Primeiro Tira o corretor Seguindo Sai pra começar Né Que tá se passando Eu começo muito bem Achei lindo Seu cabelo Mentira não Você é de São Paulo Você é de São Paulo Bom, gente Foi esse o vídeo Exposto Se vocês quiserem Uma parte 2 Vendo mais conversas Mas tá bom Se você quiser A parte 2 Lendo a conversa dela Comenta o que vocês querem Se vocês querem Deixa assim no like Aí eu vou abrir No meu Instagram Enquete Se vocês querem Ler a minha Ou se querem Continua lendo deles Tá? Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perder a posta maratona Que eu vou Não esquecer os dois vídeos por dia Beijos Sete e veia Um beijo Tchau Ó Corre pra assistir Esses dois vídeos aqui Que eu tô indicando E os outros do canal Então se inscreve aí Vai lá E os outros do canal